Muito bom dia, para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que nesta manhã a luz de Deus vá na sua frente, brilhando forte e afastando toda a escuridão do seu caminho. O Senhor nos ensinou para orar sem cessar e em tudo dar graças, porque esta é a sua vontade para nós. E por isso nós estamos aqui, para honrar e glorificar o teu santo nome. E eu gostaria muito de ter a sua presença aqui nesta oração, para unirmos a nossa fé e a nossa voz a Deus. Mas antes, eu quero te fazer um pedido para curtir e compartilhar este vídeo, para que ele chegue até mais pessoas e abençoe através da palavra de Deus. Também deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, junto com o seu nome, que eu vou estar orando por você. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua gloriosa presença e rendemos graças a ti. Toma, meu Deus, a nossa vida em tuas mãos e dirija os nossos passos. Ensina-nos a aprender com a tua palavra e a entender e respeitar as suas leis. Traga a tua luz para iluminar os nossos caminhos. Concede-nos a tua sabedoria para direcionar as nossas escolhas. Entrega-nos, Senhor, a tua força para nos ajudar a vencer todas as batalhas. Livra-nos dos acidentes, assaltos e balas perdidas. Afasta-nos, Pai, nos homens cruéis e violentos. Tira os laços de morte e todas as investidas do maligno. Que o teu amor nos conforte o coração e que a tua paz nos acalme a alma. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti para que a tua mão repouse sobre nós. E nos mostre o caminho a seguir. Somos gratos, Senhor, por tudo o que possuímos e buscamos as tuas promessas para nós. Desejamos viver segundo a tua vontade. Então nos mostra o que o Senhor planejou para nós. Permita-nos, meu Deus, desfrutar de todas as tuas bênçãos, de prosperidade e abundância, na nossa casa, na nossa profissão, nas nossas finanças e em todas as áreas da nossa vida. Abastece a nossa casa, traga a tua provisão para o nosso lar. Enche com a tua fartura a nossa mesa e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ronges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti pela vida de todas as pessoas que oram comigo e que precisam da tua providência e da tua provisão. Pai querido, a tua palavra nos diz no livro de provérbios, no capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti para que nos ajude a te reconhecer em todos os nossos caminhos, para que a tua mão repouse sobre nós e endireite as nossas veredas. Permita-nos, Senhor, reconhecer a tua voz para assim fazer a tua vontade. ensina-nos, meu Pai, a entender os teus sinais para que possamos ser guiados para os teus caminhos e, desta forma, realizar as tuas obras aqui na terra. confiamos em ti, Senhor, e nas tuas promessas em nossas vidas. Enche-nos com a tua luz e o teu amor. Somos pequenos, Senhor, mas nos tornamos gigantes com o teu poder. Afasta da nossa frente, meu Deus, todo espírito maligno que tentar nos perseguir. Permita-nos, Pai querido, buscar refúgio debaixo das suas asas e nos ensina a depender somente de ti. Veste-nos, Senhor, com as tuas armas espirituais e nos cubra com teu manto de justiça. Clamamos a ti, meu Deus, para que entre com a tua providência na vida deste irmão e deste irmão e transforma a sua vida de forma sobrenatural. Abra, Senhor, todas as portas que estão trancadas e libera todos os caminhos que estão impedidos. Cura as tuas enfermidades, meu Deus, sara todas as suas feridas. Sopra o ar da salvação para os teus pulmões. fortalece as suas energias e aviva a sua alma. Arranca este vírus mortal, Senhor, de dentro de cada um que hoje se encontra com esta Covid. E mostra, meu Pai, que o Senhor é o Deus do impossível e o Deus da salvação. Restaura todas as famílias, reconstrói os casamentos em crise. Direciona os seus filhos, ampara os idosos, ajuda os debilitados. Levanta os caídos, tira aquele que se encontra nos vícios e nos caminhos errados e afasta toda a obra do mal. Traga, Senhor, o livramento de toda a obra de feitiçaria, de bruxaria e de magia das trevas. Derruba todas as muralhas, quebra setas e dardos inflamados do mal. Destrói com todas as amarras que te seguram, afasta os seus inimigos e extermina com toda a maldição da sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por toda a tua bondade e pelo teu cuidado sobre nós. Sabemos, meu Deus, que a tua mão estará sempre sobre nós, nos fortalecendo em meio a todas as lutas e batalhas diárias. Envia no Senhor o teu Espírito Santo para que possamos receber toda a tua graça. entregamos, meu Pai, o controle das nossas vidas a ti e confiamos em seguir os teus passos. Pedimos a ti, Pai querido, a sabedoria para tomarmos as melhores escolhas e para desviarmos de tudo que nos afasta dos seus caminhos. Somos gratos, Senhor, por todo o amor que derrama sobre nós. E por isso te louvamos e te glorificamos eternamente. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.